Esta investigação nós já vimos fazendo há muito tempo no MED, mas o que traz Nova Cata, por um lado, é a intenção de um produtor privado de financiar a investigação, portanto é um produtor que tem trabalhado há muitos anos com a Universidade e que reconhecendo a importância da incorporação do conhecimento na gestão da sua herdada, tem praticado agricultura de conservação já há muitos anos, decidiu que tinha que retribuir e contribuir para que esta investigação aumentasse e tivesse impacto de uma forma mais analisada. Portanto tem a ver com esta questão de fazer investigação que de facto resulta em mudanças de prática por parte dos produtores e uma melhoria substancial das condições do solo, o que é o fundamental à base do ecossistema. A Universidade de Évora assistiu hoje à assinatura de dois documentos que reputo da maior importância. Por um lado, a criação da Cátedra Sol, uma cátedra que, como o próprio nome indica, tem o solo como objeto principal da investigação. O segundo, o protocolo que unindo diferentes entidades, mais de três dezenas, permitiu a constituição do Living Lab sobre o montado. A ideia é que realmente nós já fazemos investigação sobre diferentes aspectos que contribuem para a sustentabilidade do montado, ou podem contribuir, mas temos a preocupação de conseguir mais dados, ter mais robustez científica naquilo que estamos a fazer, e para isso é preciso ter parcelas, ou trabalhar em parcelas, que sejam parcelas experimentais de longa duração. O futuro implica cada vez mais que as instituições de ensino superior se abram às comunidades, mas também é necessário que as outras instituições, sejam elas empresas, sejam elas associações de produtores, olhem para a colaboração com as universidades como uma mais-valia para todos nós. Estabelecer uma parceria com estes produtores, conseguir organizar melhor a nossa recolha de dados e a sistematização dos dados, para conseguir obter resultados cientificamente mais robustos e mais úteis para os produtores. A assinatura da Catra é uma assinatura de um compromisso de trabalho conjunto para o futuro, que já existia-se compromisso, mas de uma forma informal e agora é formalizado. Mas é sobretudo também dessa investigação crescer, a intenção de crescer e de dar mais relevância, de envolver mais os privados, não só a Heredade da Parreira, mas eventualmente outros no futuro, que queiram ajudar-nos nesta tarefa de produzir investigação, ou produzir conhecimento relevante para a gestão dos solos na prática.